Que coisa linda, que foda, eu não tenho o que dizer sobre isso, né? Uma ótima, ótima, maravilhosa noite pra todos vocês. Você na hora, viaja a porta, eu espero que vim embora pra descer e você na hora. Você na hora, viaja a porta, eu espero que vim embora pra descer e você na hora. Amém.